Aqui é Carlos da Silva! Aê! É nóis! Veja a Coca-Cola! Isso é uma bichona! Fica a ver a patrulha que boa hora! Aê! Matheus Pinho, filho do meu parceiro! Matheus Pinho! Aê! Beleza! É nóis! Valeu, Matheus! Avatar! Leu, Coca-Cola! Parabéns! Esse aí é o garoto! Olha a perdida que o garoto pegou! Quarto lugar! Achei! Alex! Leu, Achei! O dele cantou! O dele cantou! O dele cantou! Cantou! O dele enxadado é uma miota! Quarto lugar! Ele é dentro do centro e mande! Fernando Maurício! Bora peça nova! Bora peça nova! Isso aí! Show de bola! Show de bola! Só diretoria, hein! Sexto lugar! General de quê, Gui? De guerra! General de guerra! Mas quem marcou com você? De que a guerra mundial! Sexto e oito cantos, vestia! Parabéns! 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 Flamenguista aí, ó! É mesmo! É mesmo! É mesmo! Peça nova! Parabéns! 100% flamenguista! É nóis! Obrigado! Sétimo lugar! Sétimo lugar! Sétimo! Sétimo! Cachorro louco em golpão! Quer dizer? Já, pessoal! Parabéns! É o pitch! Show! Show de bola! Que me troca! Show do milhão! Parabéns! Oitavo lugar! Oitavo lugar! É tudo louco! Maravilha! É tudo! Ah, meu garoto! Já veio! Já botou pra cantar, hein! É nóis! É nóis! Esse é peça nova, hein! Isso aí é do meu grupo! Isso aí é do meu grupo! Isso aí é fechamento! É nóis, peça nova! Valeu, menor! A gente ficou no lugar! Sétimo Júnior! Não vai fazer nada, não, hein! Dá pintão na roda, né? Isso aí é colher! Isso aí é colher! Isso aí é com a vida! Olha lá, pintão! Olha lá, pintão! Olha lá, pintão! Aí, parabéns, hein! Adorei, meu erro! Parabéns! Parabéns, irmão! Parabéns! Peça nova! É nóis! Valeu! Décimo primeiro lugar! Atrevido, sem cante! Décimo primeiro! Cada enxadado a minhoca! Esse foi! Não, hoje foi! Hoje foi! Ó, vou tampar o número da cartela dele! Ó, ó! Caraca! Esse número... Tá de beijinho em beijinho! Criado com papai! Criado! Catiano, essa foi boa! Décimo segundo lugar! Vai, torna do Léo! É, quer! Léo, chapa! É Léo, chapa! É Léo, chapa! É Tó, é Tó! É Tó! Quer você? Aê! 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 Tira o onda, é nóis! E peça nova! Fala que é nóis, beleza? Aê, ó! Ó o traféuzão aí! Cadu! 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 Parabéns! Valeu, Cadu! Aê, Cadu! É nóis! Olha lá, troféuzão lá! Exibe troféuzão! Bah! Show! Lobo Mau! Lobo Mau! Lobo Mau! Lobo Mau! Ai, Lobo Mau! Lobo Mau! Tá de sacanagem! Esse Lobo é Mau Mau! Ai! Aê! Lobo Mau! O Lobo Mau! É Lubo Mau! O Lobo é Mau! Desce um pouquinho pro meu dia! É mal mesmo! Pacha! Do race! Essa é a mãe de machado! Aêê! É nóis! Aêê! Dirando de selfie! Aí, vamos forte de novo! Aêê! Parabéns! Somos de bola Estamos aí Prestigiando o Ramos Estamos juntos Estamos juntos A vitória A repórter A jogada Beleza Ali é a churrasqueira Churrasquinho Que é assim Que aí é o Vando Que está na administração da churrasqueira Beleza É nóis Beleza Que é assim o torneio Diretoria Diferente dos outros Que tem por aí Muito bem